Uma notícia não tão boa assim, tá bom? Informação que chega da Copasa aqui pra Pouso Alegre com possibilidade de falta de água em algumas localidades da cidade nesta sexta e neste sábado, viu? Um comunicado enviado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais aqui informando que o abastecimento em Pouso Alegre pode ter essas intermitências pelos próximos dois dias, hoje e amanhã. A previsão é que o fornecimento seja normalizado de maneira gradativa a partir da noite deste sábado. A nota aqui da Companhia diz que casos de imóveis possuem caixa d'água, então nem vão talvez sentir que tá faltando. É mais pra quem usa água direto da torneira ali. Mas fique atento. E aquela dica de sempre, né, Uiratã? O melhor é economizar sempre, independente de estar tendo água sobrando ou não. É verdade.